Fábrica de petiscos do Pequeno Panda Olá, meu nome é Kiki Eu sei fazer uns petiscos bem gostosos Olá, preciso da minha ajuda para fazer uns petiscos? Olá, vou fazer um piquenique e preciso de muitos petiscos gostosos Sem problema, vou fazer um para você agora mesmo Há tantos petiscos, qual devemos começar a fazer? Qual é um gelatina? Uma gelatina com sabor de fruta vai ficar tão gostosa Gelatina Açúcar cristal Escolha alguns copos bonitos para colocar sua gelatina dentro Açúcar cristal Adicione umas frutas deliciosas Cubra a gelatina Uau! O petisco está pronto para comer Isso é pra você Obrigado Tchau Uau! Novos ingredientes! Agora podemos fazer ainda mais petiscos gostosos Olá! Preciso da minha ajuda para fazer uns petiscos? Olá! Vou dar uma festa de aniversário e preciso de muitos petiscos Sem problema! Vou fazer um para você agora mesmo Há tantos petiscos! Qual devemos começar a fazer? Qual é o mais gostoso?